Bom dia Leste, Nordeste e Minas, sobe o som! Na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, você já sabe, Jequitio e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada, entretenimento sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação, ó! Balanço Geral, com Nicomédias Felício. Não me abandone, vem comigo! É feriado sim, mas estamos ao vivasso, juntos, misturados e abençoados. Quarta-feira, 2 de novembro, é feriado de finados, né? O dia de homenagens póstumas e carinhosas nos cemitérios, né? Por todo canto, já é uma cultura que remonta desde o século X e o nosso cumprimento respeitoso àqueles que relembram o luto e que, com essas visitas, contribuem nesse processo de superação da perda de um ente querido, que é sempre muito ruim, né? Recebam o nosso cumprimento, o nosso abraço. O BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera, instalada aqui no prédio da emissora TV Leste. Olha lá, é aí, ó! Olha a chuva aí, ó! É o destaque e os ministros escreveram aqui. É o bairro Vila Bretas, mas o destaque é a chuva, né? É a chuva e a temperatura, Lamonier. É, 26 graus. É, uai! Aí! Umidade relativa do ar entre 86% e 98%. É, tá moiado, né? Tá moiado. Nesta edição você vai ver, vem comigo! Desacordo comercial entre homem e dupla criminosa terminou em morte em governador Valadares. É o derramamento de sangue que não para, né? Vamos repercutir o feriado de finados nas regiões Leste e Nordeste de Minas. Em Caratinga, paciente com oxigênio acende cigarro em banheiro e sofre queimaduras. Gente do céu! Paciente estranho, né? E o noticiário não para por aí. Tem esporte, Lamonier. O Galo tava perdendo de 2x1. Empatou. É, ficou bom, hein? Tá no G6, uai! Tem o Galo daqui a pouco. Tem entretenimento e a sua participação pelo WhatsApp 991 11 14 43. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste, arroba TVLesteOF. E o meu pessoal, arroba Nicometo Felício. Vem comigo que tem informação no ar.